Gente, eu acho que eu consegui tirar as pintinhas, olha. Olha isso, gente, eu consegui tirar as pintinhas. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esses dois lençóis e vou bater na máquina. Depois que eu bater na máquina, eu vou pendurar eles ali e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vocês viram as pintinhas, né? Esse aqui não tinha pintinha não, gente. Esse aqui só estava amarelado. Então eu vou botar na máquina e assim que bater, que centrifugar, eu vou pendurar ali na corda, ali, olha. E vou mostrar pra vocês. Gente, eu preciso urgente comprar uma capa pra essa máquina de lavar, que até hoje eu não consegui comprar. Toda vez que eu vou ver a capa, não tem da Consul. Aí, se tem da Consul, não tem de 14 quilos, só tem de 10 e 11 quilos. Quer dizer, eu não consigo achar. Agora eu vou botar aqui um pouquinho de sabão, ó. O meu queridinho, olha, limão com bicarbonato. E vou colocar farmaciante. E vou botar pra bater, gente. Vou botar pra bater e vou arrumar a cozinha. Eu preciso arrumar a cozinha. Minha cozinha tá horrível. Agora eu vou arrumar minha cozinha. Lavar a louça do almoço. Essa mesa aqui eu vou botar pra lá, pro lugar dela. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, minha gente. A pia limpinha, tudo arrumadinho. Fogão limpinho. Ai, são três e dois da tarde. E agora eu vou botar o lixo pra fora, gente. Que hoje é dia de lixeiro. Vou botar o meu lixo e o lixo da minha mãe pra fora. Daí, eu vou botar o lixo pra fora agora. Tá ventando aqui, gente. Tá calor, mas tá muito vento. A roupa tá ali, batendo na máquina. E vou botar o lixo pra fora. Hoje era dia de molhar as plantas. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu moro. Porque as plantas lá da minha mãe parecem que tá com as terras tudo bem... Eu vou molhar. Eu vou molhar melhor do que elas morrerem, né? E depois eu ficar com dor na consciência. Eu tô adiantando isso tudo agora, gente. Porque isso é uma coisa que eu faço lá por umas quatro horas. Só que eu tô querendo ver chocolate com pimenta. Entendeu? E é justo na hora do chocolate com pimenta. A hora que eu começo a fazer essas coisas. Então, por isso que eu tô começando a fazer agora. Entendeu? Botar o lixo pra fora. Botar o lixo pra fora. Molhar as plantas. Deixa eu fechar aqui. Pardozinha não vinha pra cá pra fora. Ainda mais que eu vou abrir o portão. Ai. Tão cansadinha aí, ó. Ai. Tão lança. Tão lança. Tão lança. Tão lança. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que não é aquele verão brabo Eu molho as plantas Nos dias do lixeiro Por quê? Sei lá, coisa na minha cabeça, gente Os dias do lixeiro são terça, quinta e sábado E daí hoje é quinta-feira Estou molhando as plantas Entendeu? Já no verão não No verão eu não posso fazer isso Se não... Porque no verão o sol aqui no quintal Bate direto de manhã até o final da tarde E as plantas ficam direto no sol Tanto que tem algumas plantas minhas Que não são... Não podem pegar muito sol Então eu tenho que ficar remanejando ela de lugar Entendeu? Então Nessa época do ano Eu molho três vezes por semana E no verãozão mesmo Eu molho todos os dias Isso era uma coisa para eu estar fazendo mais tarde Mas Como eu quero ver chocolate com pimenta O que eu quero ver chocolate com pimenta Eu quero ver chocolate com pimenta Gente, eu molho as plantas assim com a mangueira Eu deixo bastante água Entrar bastante água mesmo Sabe? Para molhar mesmo Eu sigo mais pessoas No... No YouTube E elas quando vão molhar as plantas Gente, eu fico tão agoniada Eu não sei se eu faço errado Entendeu? Pode ser que eu esteja fazendo errado Alagando a planta Mas eu acho que Para molhar a terra lá embaixo Eu tenho que botar bastante água em cima Aí as pessoas pegam um regadorzinho bonitinho Cheio de frufru Regador cheio de frufru Aí bota uma musiquinha bonitinha Aí juro, gente Olha, aquilo me deixa tão agoniada Aí chega lá Pega o regador Dá uma mijadinha com a água Molhou a planta Eu fico... Gente, pelo amor de Deus Molha essa planta Eu fico desesperada Eu fico desesperada, gente Mas é o que eu estou falando Deixa eu virar para cá Mas é o que eu estou falando Pode ser que eu esteja errada E elas estejam certas Mas aqui não tem miséria Aqui eu molho mesmo Molho mesmo Ainda mais nessa época do ano Que eu só molho um dia sim, um dia não Molho, gente Eu encho d'água Fica bem umidinha Gente, olha Eu morro de rir Pronto Molhou a planta Ela fala não Pelo amor de Deus, gente Aqui a gente tem mania de Abre a mangueira E manda ver Vou virar para vocês verem Aí, ó Eu deixo assim, gente Olha Tá vendo? Eu deixo assim, ó Bem cheinha Pra molhar mesmo, gente Agora dá aquela mijadinha de água Bichinha Se tiver com a terra seca Coitada Vai ficar com mais sede ainda Não é não? Oi Pronto Agora Hoje é quinta Agora eu só vou molhar sábado, gente Agora eu só vou molhar sábado Aproveitar para lavar ali, ó O pé do suporte E é isso Bom As tartarugas eu ainda não vou limpar Por quê? Como são três horas da tarde Pode ser Olha ali, gente Tá dando para vocês verem? Olha ali, olha ali Olha lá Tá todo mundo andando no chão Olha Pode ser que mais tarde Assim, mais cinco horas Elas saiam Para comer mais alguma coisa No verão elas fazem isso Sabe? No verão Elas comem de manhã Aí de tarde elas dormem Porque o sol está muito em cima, né? Muito quente Aí quando dá cinco horas da tarde Cinco e meia Elas saem Procura comida Come mais E volta para se recolher Entendeu? No inverno não No inverno elas saem cedo Come, se recolhe e não sai mais Mas Eu vou deixar até umas quatro e meia Cinco horas Eu quero saber a sujeira que vocês estão fazendo aí Pode subir Todo mundo Todo mundo Bora Subir Bora Subir na cadinha Vai Sobe na cadinha Não vou te pegar Sobe na cadinha Sobe na cadinha Vai Vai Bora Filho Depois eu vou ver isso aqui, gente Vou ver Aí eu troco a comidinha deles Tiro esses milhos Que eu botei de tarde E limpo eles pra De noite Olha o Zafi Zafi Radija E é isso, gente Agora eu vou ver chocolate com pimenta Agora eu vou ver chocolate com pimenta Porque eu sou filha de Deus Mas antes Eu vou comer uma coisinha gostosinha aqui Ah, deixei meu suporte lá fora Aqui eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer maldade Coisa ruim Olha, gente Eu cozinhei a lata de leite condensado E botei aqui, ó E agora eu vou comer uma colherzinha Ai, porque eu sou dessa, gente Preciso de comer doce Eu deixo cozinhar por 40, 45 minutos Não chega a 45 minutos, não Mais ou menos Vai ficar assim, durinho É isso, gente Agora eu vou ver chocolate com pimenta E já, já Eu volto depois da novela Pra continuar a novelinha aí com vocês Eu disse que ia voltar com as novelinhas Uma semaninha só de novelinha Mas vai ter Eu sei que ia voltar com as novelinhas Eu acho que ia voltar com as novelinhas Porque eu vou ver agora Eu disse que ia voltar com as novelinhas